Chegar em Minas Gerais tu vai ouvir falar, pô É a tropa da Tang, tem que respeitar Por que tu faz isso comigo, preta? Band, pa-pa-pa-bandidora de lalá Jogando pro parolá De vestido em vermelho tu brotou no baile Se acaba em cima de mim Vai, 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 vai O grave bate a tua bunda, cai, cai Na bandinha da bala, leve, vai Que todo lugar Vai, vai, vai Vai, vai, vai O grave bate a tua bunda, cai, cai Na bandinha da bala, leve, vai Que todo lugar Bota, bota a mão na parede, no carro ou no asfalto Bota a mão na parede, no carro ou no asfalto Ô mulher, ô mulher E vai descendo até em baixo Por que tu faz isso comigo, preta? Band, pa-pa-pa-bandidora de lalá Jogando pro parolá De vestido em vermelho tu brotou no baile Se acaba em cima de mim Vai, 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 vai O grave bate a tua bunda, cai, cai Na bandinha da bala, leve, vai Que todo lugar Vai, vai, vai Papo, papo, rap Brota a mão na parede, no carro ou no asfalto Bota a mão na parede, no carro ou no asfalto Bota a mão na parede, no carro ou no asfalto E vai descendo até empate Desce lentamente Desce até empate Desce lentamente Desce até empate Desce até empate EBT Eu te amo EJTHG EJTHG Não tem jeito, mas eu mané